O vereador Nelson Ossiri protocolou um projeto de lei que trata sobre a reserva de 50% de vaga para vendedores ambulantes em eventos patrocinados ou exclusivos da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Campinas. Ossiri relata o motivo que o levou a protocolar o projeto. Os ambulantes acabaram me procurando por conta de uma situação que envolve a Secretaria de Cultura. O que ocorre? Quando algum evento é relacionado à Secretaria de Cultura, como por exemplo, um evento na concha acústica, a parada gay, que é relacionada à Secretaria de Cultura, esses ambulantes estavam ficando sem espaço, perdendo espaço para ambulantes de outras cidades. Segundo a Lei 4.369, de 11 de fevereiro de 1974, compete a CETEC autorizar o uso do solo para fins de exercício do comércio em instalações removíveis, em geral, nas vias e logradouros públicos, para o exercício do comércio ambulante eventual ou não, fixando os respectivos locais. A lei também autoriza o exercício de qualquer atividade em instalação removível, desde que não prejudique o livre trânsito de veículos e de pedestres, não afete os interesses do comércio estabelecido, não colida com disposições especiais e com as condições de estética. Eu solicitei ao presidente da CETEC, que é o responsável pelo uso do solo público, para que ele pudesse interferir e dar o espaço também para os ambulantes de Campinas. Ele fez essa interlocução com a cultura e eu apresentei um projeto nesse sentido, disponibilizando 50% dos espaços para os ambulantes da cidade de Campinas, para que eles possam trabalhar também. O vereador reforça a importância da valorização dos trabalhadores que residem na cidade e o incremento na economia doméstica dos ambulantes. Eu acho que o município de Campinas, ou no caso a executiva, a Secretaria de Cultura, ela tem que valorizar os trabalhadores de Campinas. E no caso, os ambulantes de Campinas precisam ter espaços, principalmente nesses eventos grandes, que é mais um meio de estar conseguindo um dinheiro para essas famílias, para esses trabalhadores que são ambulantes. É um dinheiro novo, um dinheiro que roda dentro do município e para as pessoas que moram e trabalham aqui no município de Campinas. Isso é muito importante, por isso que eu trabalhei um projeto nesse sentido, para disponibilizar 50% dessas vagas aos ambulantes de Campinas. Obrigado. 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 Obrigado.